Olá, exatamente. Desde março, cerca de 12 mil famílias já foram atendidas com o Renda Família, que agora foi ampliado. E quem vai dar detalhes pra gente é que o secretário de Finanças Geraldo Lourenço. Secretário, explica pra gente o porquê da inclusão do microempresário e também daquelas famílias que já recebem o auxílio emergencial do governo federal. Bem, primeiramente, sobre esse assunto, nós fomos orientados pelo prefeito Rogério Cruz, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade social muito grande. E a partir daí, ele nos demandou pra poder alterar o texto da lei anterior, que de certa maneira restringia a participação de um público que na visão dele, depois de transcorrido o programa, era importante incluir, que são os MEIs e os beneficiários do auxílio emergencial. Quais critérios essas pessoas devem atender? Os critérios, basicamente, são os mesmos que já estavam na lei. Imóvel, possuir imóvel de valor venal até 100 mil, seja alugado, seja próprio, cedido. E também não possuir renda formal, basicamente. E como fazer pra participar? Até que dia pode-se fazer a inscrição? O programa está prorrogado, né? Dentro desse prazo de prorrogação, que é até 30 de setembro, se não me engano, o cidadão que se enquadrar nos requisitos do decreto e da própria lei, né? Podem procurar no site da própria prefeitura ou nas lojas do Atende Fácil. E já tem a verba destinada, já tem esse valor reservado? Quantas famílias vocês pretendem atender? Sim, já o recurso reservado para esse fim, desde o início do programa, né? Sem a inclusão dos MEIs e do beneficiário do auxílio emergencial, que é em torno de 43 milhões. Esses recursos já estão assegurados e focados nesse público. E a gente pretende alcançar o objetivo principal desse programa, que era atingir 24 mil famílias. Essas famílias recebem ali um cartão no valor de 300 reais. Esse dinheiro pode ser usado onde, esse cartão? Esse cartão pode ser utilizado aqui em Goiânia, né? É um cartão específico para gasto dentro da cidade. Para movimentar também o próprio comércio, né? Que sofreu, juntamente com toda a sociedade, o impacto da pandemia. São supermercados cadastrados? Exatamente. Com certeza isso vai dar um fôlego para muita gente, né? Uma forma de ajudar muita gente que vem enfrentando dificuldades nessa pandemia? Acredito que sim, né? Nós tivemos muito desemprego, pessoas sem renda, necessidade batendo a porta das pessoas. E acredito que esse auxílio, de certa maneira, trará esse benefício. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando, então, a inscrição é feita até o dia 30 de setembro aí no Atende Fácil ou então pela internet no site da Prefeitura. Eu volto com você.